E aí E aí E aí E aí E aí interweb estão somente aqui reunidos para fazer mais uma live e eu vou te falar rapaziada que foi difícil me aguentar para não jogar porque a gente chegou num ponto muito da hora aqui, né, que das tretas estancando as tretas comendo, as tretas rolando E aí foi difícil me segurar para não jogar e tal, mas me permaneci firme e forte aí, tá? Não traí vocês Então, é isso mais uma semaninha batendo cartão aqui todas as segundas feiras do ano, eu acho que todas as segundas-feiras do ano Tenho que até olhar isso depois, mas eu acho que sim todas as segundas-feiras do ano eu tô conseguindo né era uma meta de ano novo E tamo aqui na saga da porrada em Civilization É... Deixa eu só ver um negócio aqui rapidão Tá, vamos ver aqui Ah, tá Fazendo alguns testes É... Mas enfim Tamo aqui Firme e forte pra continuar essa saga que tá muito da hora tá muito divertida muito legal Pra você que tá chegando agora e não viu o começo dessa saga eu gravo todas as lives e jogo lá no YouTube depois é só ir lá e procurar por Luzga Play ou Lucas Braga 35 né porque ainda não tenho aquele canal bombado pra eu chegar aqui e poder falar youtube.com barra blau porque porque o YouTube agora pra você começar a ter esses privilégios aí você precisa de mais de mil inscritos mais de sei quantas mil horas de de do pessoal vendo tá ligado só aí que você pode editar o URL bonitona só aí que você pode começar a monetizar velho mó rolê nada a ver deixa eu mudar a cor aqui deixa eu ver o negócio aqui aí ficou um pouquinho mais agradável então voltando tá tudo lá no YouTube pra você acompanhar essa saga desde o começo e tem mais uma saga de Civilization completa lá né e já faz um tempo já que também eu tô falando desde que a live voltou que a ideia não é só jogar Civilization né Civilization é o jogo que eu acho que combina muito com com a live mas eu já tenho ideias aí de mais pra frente fazer outras sagas né tipo GTA Vice City que é um dos meus GTAs favoritos é Kerbal talvez é Series Skyline talvez outros jogos clássicos tipo sei lá Tomb Raider né mas vamos vendo aí vamos conversando é e CS óbvio inevitavelmente em algum momento eu vou jogar CS porque eu amo jogar CS mas eu não consegui ainda configurar a live baseado com a máquina que eu tenho e a internet que eu tenho pra jogar e fazer a live ao mesmo tempo eu vi umas outras dicas aí e eu vou testar um dia desses pra ver se se funfa e se funfar funfou e a gente vai ficar feliz porque funfou né porque é da hora ia ser engraçado nossa mano vocês veem eu jogando sou uma negação junto com meus amigo que joga CS comigo também nossa ia ser uma uma parada maluca né e eu também faço live as quartas feiras junto com meu irmão Bruno Braga fazendo reacts e é análise de música principalmente clips aí até agora a gente pegou muito metal e rock porque é a parada que a gente mais gosta mas é o que eu sempre falo mano manda aí pra gente que se for da hora ou se não for da hora também a gente vai ver vai analisar e vai dar risada disso e também a gente faz cheer list né que puta esse daí é uma das paradas que eu mais gosto de fazer é divertido pra caramba a gente se diverte por isso que é divertido pra caramba mas há duas quarta-feiras quartas-feiras que eu estou falhando na missão aí de fazer as lives porque a da outra semana lá eu já expliquei o que aconteceu relacionado a partir de terapia que inclusive façam né procurem que tem como fazer de graça se tem se você não tem condição mas se você tem condição também paga porque né são profissionais muito fodas e ajudam muito vocês é quarta-feira passada era feriado né aqui em São Paulo e na terça eu fui no show ó do ó fresnão tá ligado só que eu moro aqui na zona sul né centro-sul vamos falar assim que é o Ipiranga e esse raio desse show foi lá na zona leste lá no cu da zona leste e o caralho da fresno entrou no palco só duas horas da manhã não é culpa da fresno né foi a organização que foi meio torta lá e tal e mano longe pra caralho velho a gente foi chegar eu e a Thaê a gente foi chegar em casa só sete e pouco da manhã basicamente quarta-feira eu passei dormindo e estragado de cansado nem bebi tanto pra falar de puta tava com ressaca é mas mano tô virando idoso já sou semi-véio então esses bagulho não é mais a minha eu nunca fui tão do pique de ficar fazendo esse tipo de rolê mas nossa agora então não acompanho mais mas prometo que me esforçarei pra quarta-feira agora voltar a ter esse esse conteúdo aí que é um conteúdo muito show e eu me divirto pra caramba fazendo então você que está aí já deixe o seu seguir porque a gente tem aqui ó metinha de seguidores que bater nos 50 seguidores a Twitch libera mais algumas funções aí pra gente inclusive a função de ganhar sub de ganhar donate que é uma parada bem legal e ajuda também incentiva né mano é da hora e tal e a gente trazer a gente que eu digo vulgo eu é fazer mais live trazer mais coisas e tal porque ideia não falta vontade de fazer não falta também mas às vezes bate desânimo mas é isso aí e aí na tela na overlay tem uns outros projetos que eu toco e inclusive eu sempre esqueço de atualizar essa overlay e colocar o Instagram que é o Instagram da live que é lá que eu posto quando lançou quando lançou não é não deixa de ser lançado mas quando eu postei os vídeos lá no YouTube eu posto quando vai começar a live quando vai ter live e tal aviso as coisas lá e eu vou fazer umas enquetes também né pra entender melhor aí o que vocês estão achando então no caso da live do Instagram da live é aqui em cima Luzga Play é isso você acha lá dá o seu seguir lá também que isso ajuda bastante e mano é engraçado que a minha voz começou a dar uma engasgada agora e mano eu não tava assim antes de começar a live talvez seja porque eu não tava falando né mas agora deu aquele já vamos colocar o jogo pra carregar aqui porque na moral eu tô ansioso estou ansioso pra ver o que vai acontecer porque pra quem não pegou ali as outras lives o que pega é o seguinte nessa campanha quando eu fui criar o jogo né criar o mapa e tal o que que eu fiz eu deixei o mapa no aleatório a localização onde a gente vai cair no aleatório desabilitei a vitória por religião então deixei as outras vitórias e eu escolhi todas as outras nações inimigas vamos falar assim porque não é necessariamente inimiga as nações adversárias vamos falar assim eu escolhi todas que tem essa veia bélica essa tendência a sair na porrada a querer guerrear só que eu deixei tudo no aleatório eu não sabia onde cada um ia nascer como cada um ia nascer e tal e aí mano a gente começou a desenvolver o mapa eu já abri todas já achei já sei a posição onde estão todas as as nações e mano era questão de tempo pra uma das nações vizinhas que é a Mongólia do Genghis Khan querer arranjar treta com a gente mano tava muito próximo tava muito não está muito próximo as fronteiras as cidades estão muito próximas e no final quase da live da semana passada ele declarou guerra pra gente e começou a vir pra cima então hoje basicamente vai ser só treta tá ligado porque eu tenho quase certeza que eles não vão arregar e mano eu também não sou de arregar não no jogo pelo menos né porque na vida na vida a gente tem que ser cuzão é o que eu sempre falo tem que ser cuzão deixa eu até mudar a overlay aqui ó tum porque agora nós vamos começar a jogar vamos mostrar aqui rapidinho o nosso país ó Brasilzão com as cidades meio espaçadas assim olha a treta toda aqui no nosso quintal os caras vindo pra cima a Mongólia toda essa parte vermelho Estados Unidos toda essa parte azul Roma toda essa parte em roxo em vinho aqui Londres o reino inglês mais aqui pra cima esse quase marrom é o reino é Esparta é o reino de que? grego grego e romano só ia só pra aqui pra baixo tem a eu ia falar Babilônia mas é Macedônia e aqui tem o Império Citar então tá todo mundo aqui e o pau tá atorando aqui com a gente a gente a gente tá no meio da guerra a gente tem que prestar atenção cada movimento é muito importante vamos ver aqui a parte de produção da nossa cidade porque antes de estourar a guerra eu tava fazendo um colono pra jogar ele aqui pra baixo pra fazer uma cidade mais aqui pra baixo então ele tá pronto e ó a cidade tá com o nível de serviços descontentes então a gente tem que vir vir ver aqui se tem alguma coisa relacionada a isso mas não tem e como a guerra tá estancando velho é melhor a gente começar a pensar nessa parte bélica e tentar né fazer nosso exército então vou colocar pra eles fazerem isso antes de eu voltar e começar a mexer nas tropas eu vou tentar fazer mercado aqui porque quanto mais tropas a gente tem mais a gente gasta então a gente tem que pensar e ó a gente não tem muito mais coisa pra vender então já vendi a parte de diamantes opa nem sei onde eu cliquei e cara tá louco pronto me enrolei todo aqui então vamos começar a brincadeira aqui pra cima desses manos já vamos macetar esse cara aqui vai tomar daqui também beleza show show aqui esses nossos best puta eu pensei que ia dar pra andar pensei que ia dar não só andar pensei que ia dar pra andar e bater nos caras aqui esse nosso construtor acabou de fazer um rolebom aqui a gente vai colocar ele pra cá eu tenho mais coisa pra atacar ah tá essa cidade eu tenho um ataque com ela então eu vou atacar esses cavaleiros aqui beleza a gente tem que enfraquecer esses manos e os nossos manos aqui a gente tem que recuperar a força deles que a gente não quer começar a perder perder tropa isso porque isso não é importante pra gente não é importante nunca na verdade mas não é interessante pra gente pensar em perder tropa agora esses nossos besteiros estão meio que presos aqui porque isso aqui é uma cidade de estado é granada ela não é suzeira na nossa por isso que a gente não pode passar pelo meio dela aqui eu vou fazer esses cavaleiros darem a volta vai demorar mais mas não tem muito o que fazer mesma coisa desses besteiros e essa bombarda eu vou começar a descer com ela mas bem na moralzinha que dependendo de como for eu acho que fez o movimento errado porque eu podia atacar essa cidade aqui mas beleza vamos ficar mais de boa aqui eu acho que eu vou colocar eles para fazer a cidade aqui aqui tá bom vamos olhar certinho para ver se fez todas as movimentações que eu precisava e aparentemente sim vamos para o próximo round e vamos ver qual vai ser a movimentação deles né a parte boa da gente ter um como que fala um acampamento aqui é que o cara que atacou tentou atacar o nosso cavaleiro aqui ele atacou só o acampamento ele atacou o cavaleiro então não saiu dano dele ele não tomou dano então aqui a gente tem que ficar ligeiro porque ó a movimentação que eles estão fazendo é visando essa galera nossa que está com uma saúde vamos falar assim menor então a gente tem que ficar muito esperto com isso aqui a gente vai voltar a focar o ataque em uma galera só nossa errei ainda caralho era lá naquele outro mano é beleza esse mano aqui vai rodar de toda forma tá legal tá o que que eu vou fazer aqui não não posso não posso arriscar vai ficar cercado então aqui eu vou recuar pra cá aqui eu vou fazer a seguinte troca esses caras saem da cidade e esses caras entram na cidade porque dentro da cidade você tem uma cobertura maior aqui eu vou tentar mas eu acho que eu não vou conseguir fugir muito tá eu acho que eu vou acabar tomando de toda forma dois ataques aqui de alguma forma deixa eu olhar direito ó vou tentar fugir pra cá vamos ver se vai dar certo no quesito de minimizar esses ataques que eu possivelmente vou tomar aqui né essa bombarda eu vou descer pra cá na esperança que esse cara que se mova tá esses caras aqui mano a gente vai deixar meio que na espreita aqui pra ver se vem gente pra cá e a gente conseguir resguardar Curitiba e esses caras aqui esses cavaleiros vão fazer a função de flanco a gente vai ter que aguentar mais um pouco até eles conseguirem dar essa volta que vai demorar um pouquinho a gente tem mais dois rounds até essa parte aqui da tecnologia de política vamos falar assim terminar e aí a gente vai ganhar mais um emissário com esse emissário a gente vai focar em granada e talvez a gente volte a ser suzerano deles e com isso eles entrem na guerra com a gente então vai ser importante também a gente segurar pelo menos mais dois rounds vamos ver qual vai ser a movimentação deles aqui ó o que eu falei eu não tô tomando dano no cavaleiro isso é importante pra caramba ó é como eu previ ó os besteiros eles iam tomar eu só tentei fugir é vamos perder o besteiro perdemos esse besteiro aqui mas deu nossa deu quase nada de prejuízo na verdade pra gente pra gente no caso pra eles né deu quase nada de prejuízo neles então a gente tem que ficar muito ligeiro aqui e tem que aguentar tem que segurar e ainda teve inimigo que roubou tecnologia nossa ó que beleza então vamos lá e na verdade mano essa movimentação que tá travando mas aqui tá sendo muito ruim pra gente mano vamos ver aqui eu tô tentando lembrar de falar porque eu tô ficando tenso a verdade é essa ó tá vamos focar em atacar um cara só pra gente tentar ir eliminando a galera a gente tem que tentar né inclusive ó jogo pra cá esse cara mano eu tendo a achar que talvez eu vá perder essa bombarda aqui mas vamos continuar tentando putz eu fiz um movimento errado tá vamos vir e eliminar esse nossa senhora se eu colocar esse cara pra eliminar aqui tá vamos manter essa posição e aqui a gente continua forçando aqui vamos ver se dá pra eu comprar um arqueiro aqui 720 vamos ver se a gente tem como fazer algum acordo aqui coisa do gênero pra vender alguma coisa nossa não não adianta é ainda não dá esse cavaleiro nosso ele vai continuar aqui porque se ele se movimentar aqui a tendência é a gente perder ele e não vai ajudar nada da gente perder ele e mano essa catapulta dessa cidade aqui tá flascando com a gente na nossa movimentação que seria uma movimentação muito importante enquanto isso as outras cidades estão produzindo aqui então vão demorar um pouquinho mas estão produzindo e aqui a gente vai segurando tá a cidade tá em cerco os caras tem dois ataques aqui nossa velho nossa e eles não movimentaram aqui me me que nem diz meu irmão Bruno tá a gente tem uma grande possibilidade da cidade de São Paulo cair hein mas vamos na moral vamos na moral vamos aos poucos pra gente ver aqui ó mudou a política vamos ver se na política de guerra que a gente consegue uma coisa melhor 50% de desconto aperfeiçoação dobro de experiência produção manutenção tal não na verdade aqui a gente não tem mais dois pontos de influência por turno não então vamos ver aqui nossa árvore de tecnologia a gente tá indo relativamente bem né vamos fazer aqui ó tática de cerco que vai melhorar as nossas muralhas aqui no cívico a gente aqui não tem muito como fugir adiantar muita coisa vai mudar tanta coisa pra gente e aqui é importante granada virar nossa suzerana ó agora a gente consegue entrar aqui importantíssimo e eles vão ajudar a gente na guerra vamos ver aqui os ataques da cidade pra gente que nem eu tava falando antes focar em tentar matar um pelo menos ou diminuir o máximo de de poder dele de vida dele e tal porque por exemplo aqui esse cara eu não vou ter muito o que fazer com ele ele vai morrer então vamos ver se pelo menos ele mata um não matou nossa mano poderia ter né mas deu um um prejuízo aqui mesma coisa aqui vamos dar um prejuízo aqui mano ó quase rodou tamo conseguindo dar a volta aqui aqui esses arqueiros eu acho importante a gente voltar com eles pra cá descer esses soldados aqui os mosqueteiros e aqui a gente tem que manter o nosso ataque aqui da da cidade né tá ó beleza lá em cima enquanto isso tem produtor produzindo nossa é mano tá vamos vamos pensar aqui aqui a cidade vai começar a sofrer ataque logo menos então vamos tentar eliminar a galera aqui ó beleza eliminamos eliminamos um baixou bastante mas eliminamos em tese por a gente tá no meio da floresta vai ajudar a gente a se cobrir vamos falar aqui e vamos passar o round porque agora a granada vai entrar na porrada junto com a gente pra ajudar a gente nessa guerra então a gente vai ter que esperar aí a movimentação do gangscan nossa que tá ele não tá sendo tão ofensivo assim o que pode ser uma coisa boa pra gente no sentido de tipo ele não ele tá mais circundando do que realmente indo pra cima atacando e tal a gente tá conseguindo dar uma boa segurada vamos falar assim a gente perdeu o que dois duas unidades até agora a cidade tá sob cerco beleza ótimo vamos pegar aqui uma promoção dentro dessa unidade mais set de força contra unidades terrestres vamos fazer o nosso ataque aqui já clássico vamos falar assim focado então esse cara vai atirar aqui esse mano vai voltar pra cá pra se recuperar né esse mano continua dentro da cidade aqui essa outra bombarda começa a andar mais mais pra cá mesma coisa desses mosqueteiros aqui esses arqueiros eles vão vir por aqui e a nossa cavalaria tá chegando ó a nossa cavalaria tá chegando por aqui talvez talvez não eu vou dar essa volta toda pra pegar esses caras por trás aqui ó e aqui você vê que eles já deram uma largada de Manaus tão tentando fazer essa batida maior aqui em São Paulo vamos passar e ó esses arqueiros aqui de granada tão ajudando a gente tá que de certa forma eles chamam atenção ó aqui também mesma coisa e ó tão chamando atenção eles tão indo pra cá e aí é interessante pra gente fazer as pazes sim é interessante pra gente fazer as pazes nesse momento então beleza pra gente é interessante porque a gente já sabe qual que é a ideia do mano né então a gente mano é possível que até o final da live de hoje a treta estore de novo tá mas é interessante pra gente fazer as pazes por quê porque é um acordo que vai gerar uma grana ó daqui a pouco vai aparecer aqui ó mais 22 por 29 turnos então mano interessantíssimo financeiramente pra gente e a gente pode preparar melhor as nossas tropas tá pra uma uma possível tentativa de invasão novamente então não tá tendo mais treta então já posso começar o que a realocar todos os meus todas as minhas tropas mesmo né de volta cada uma pra sua pra uma cidade deixar todo mundo bem guarnecido melhorar a segurança lança no modo geral né das nossas cidades nossa mano o nosso cavaleiro já tava mano aqui no ódio já mano mas vê que a gente segurou e segurou bem vamos falar assim vamos ser sinceros vai a gente segurou bem os caras tomaram mais prejuízo que a gente no quesito perda de unidades tá a gente basicamente perdeu três eu acho e eles perderam pra cinco ou seis então a gente deu uma bela segurada e ó a importância aqui ó dessa como que é o nome disso aqui desse acampamento aqui mano esse acampamento foi primordial porque toda vez que os caras tentavam chegar mais perto da cidade eles tomavam dois ataques então foi muito muito primordial a gente ter feito aquele acampamento aqui quando esse acampamento aqui fica pronto também vai ficar genial infelizmente claro que esse daqui também tem uma posição mega estratégica porque ele tá pegando duas né mas se ele fosse aqui também ia ser mega interessante só essa cidade aqui só Manaus que eu ainda não fiz então também já até fica aí ó para as próximas fazer uma fazer a fazer acampamento o nosso arqueiro eu vou deixar esse arqueiro aqui em São Paulo vou deixar as bombardas lá pra cima vai ficar uma em Curitiba e outra em Joá tá e a nossa e as nossas cidades aqui as as costeiras ali elas também vão ter a sua a sua guarnição vamos falar assim porque a gente precisa dela né mano a gente não pode deixar principalmente que Bragópolis que é a capital não pode deixar ela aberta assim desprotegida vai acabar acontecendo da gente aumentar aí o nosso exército né porque a tendência é essa a tendência é entrar em guerra você colocar as suas cidades pra fazer mais mais como que fala mais unidades né de exército e aqui eu vou topar essa essa esse acordo com Sitia pra abrir nossas fronteiras e tal vai ajudar também vai dar uma graninha a mais aqui basicamente tô reposicionando todas as nossas tropas tá vou deixar elas aonde aonde eu acho melhor que no caso é deixar sempre as cidades guarnecidas né pra gente não ter aue vamos falar assim principalmente essas cidades que fazem fronteira ah que bom vamos fazer mais estradas deixa eu só olhar aqui porque tem estrada pra cá não tem uma estrada pra joar ainda vai ter que ser pra joar então que a gente vai fazer estrada não tem uma estradinha ué não tá falando que não tem essa estrada não não tem não tem vai ser joar mesmo é vai abrir o meio do mato aqui ó tá certo tem que fazer nosso cavaleirão que rodou 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 e não chegou a tempo de entrar na porrada e os nossos mosqueteiros vão ficar prontos aqui vai ser bom é no quesito de mano vai vai dar treta de novo logo menos isso é isso é o fato isso é certeza e quando isso acontecer a gente vai tá mais preparado sim seja com qual nação que for no quesito que entre ainda mais também ó e se a gente fazer esse barulhinho que eu nunca sei se vocês conseguem ouvir ou se acaba sendo muito baixo é o barulho de tribo bárbara sendo criada aí a gente sempre dá aquela aquele bizu pra ver se não criou muito próximo de uma cidade nossa aparentemente não então as bombarditas eu vou deixar posicionado bem bem no modo é é crocodilo que nem diria o Rex do Nerdcast deixar bem tipo mano bem tatuzão assim bem tipo ah mano vocês querem vir pra cima então vocês vão tomar e ó os caras não conseguem meter um de volta pra minha terra deixa eu mostrar aqui pra vocês porque ó tudo isso daqui ó é fronteira nossa e eles estão travados ó eles não podem subir eles pra eles darem essa volta toda eles mano esse cara aqui ó você é tão covarde para jamais derramar sangue rendendo-se fácil onde está sua honra é tá tá bom você tá lá do outro lado do do oceano e tá vindo falar a groselha se quiser vir pro pau pode vir pro pau porque mano já segurei o gangscan você vai ser só mais uma esses mano aqui ó tão preso aqui ó eles só vão conseguir sair daí se eles ou fizerem um acordo de de pra abrir as fronteiras ou entrando em guerra de novo comigo vamos ver aqui ó tupi terminou a produção aqui dos nossos mosqueteiros e aí vamos voltar pra nossa idealização de fazer as cidades bem legais aqui é bem estruturadas pra dar uma grana pra pensar bastante nessa parte da ciência inclusive vamos dar uma olhada aqui pra ver se tem alguma coisa que a gente pode construir ó construir três oficinas aqui não dois fortes é umidade de cavalaria nobre mate construir dois estaleiros e tal vamos olhar aqui que o arsenal oficina eu acho que eu vou criar oficina criar oficina porque vai dar mais dois de produção aqui pra nós e produção é importante né vamos continuar posicionando nossas bombardas aqui quanto mais produção uma cidade tem mais rápido ela produz as unidades ou as melhorias ou as como que é o nome também do outro negócio seu tesouro está ficando bem farto é sempre bom ter uma arrecadação tão estável não sim concordo com você Alexandre unidades ou edificações então quanto mais produção a cidade tem mais rápido ela consegue produzir todas essas paradinhas inclusive talvez já seja a hora de eu comprar construtores aqui o cavaleiro nobre chegou aqui e tal vai ficar de boas aqui quem que terminou são paulo terminou a produção deles está tudo mais ou menos ok vamos falar assim tá e a gente tem que consertar o que os arrombados quebraram tudo aqui é tá granada nossa suzerana vamos ver deixa eu olhar aqui estrategicamente falando cande tá lá do outro lado não vai adiantar muita gente palenque não vai ajudar muita gente na verdade vamos focar nesta parte da galera que dá uma ciênciazinha porque isso também vai ajudar pra gente aqui acabou de construir um cavaleiro nobre eu vou deixar ele aqui pra cima ele aqui pra cima todas as cidades vão estar guarnecidas com pelo menos duas unidades é o que eu estou vendo aqui ó esse cara vai ficar bem aqui tá tá bom pra você e esse mano vai ficar na outra no outro acampamento ali porque eu não sei se vocês perceberam quando esse cavaleiro tava é segunda-feira mano olha o Alexandre também mano vamos vamos abrir as fronteiras pra todo mundo aqui enquanto ele tava aqui no nosso acampamento quando o pessoal atacava não saia é sangue vamos falar dele não saia energia dele diminuía a energia do acampamento você não se permite estabelecer uma embaixada em sua capital sim tá de boa então o que que pega eu tava ao mesmo tempo que demorando mais pra pra morrer tanto que acabou não morrendo quanto que isso gasta o tempo né a ação do inimigo e me possibilita atacar de volta então é muito importante ter ó essas essas unidades guarnecidas nos acampamentos ó a tecnologia tá pronta aqui tá vamos tentar chegar porque a gente também tem que pensar nessa parte marítima nossa que é muito importante bragópolis tá levemente infeliz e em quatro turnos a gente faz um carnaval de rua e o carnaval de rua dá quanto dá mais dois de serviços né então tá pode ser vamos fazer ele e daqui a pouco eu tenho que começar a melhorar as as muralhas aqui ó aqui eu tô consertando né ainda estrago que aconteceu que essa bombarda e tal tá subindo vamos dar sequência é isso até esqueci de falar né que é cada live eu coloco um boné diferente eu tenho fala que é uma coleção parece que eu tenho 50 bonés né eu devo ter uns 9 pra 10 bonés e aí esse daqui tá sendo repetido que eu não tava repetindo na live até então né e esse daqui é em homenagem a Philadelphia Eagles meu time da NFL que ontem se classificou para o Super Bowl mano daqui duas semanas daqui dois domingos vamos falar assim Philadelphia Eagles estará no Super Bowl eu estará estarei morrendo né mano porra o Super Bowl é muito foda eu amo futebol americano é o ápice vamos falar assim do futebol americano é uma puta festa muito foda que acontece e ter e assistir o meu time pela segunda vez no Super Bowl vai ser muito louco é eu vou estar mega ansioso mega apreensivo mas eu vejo a qualidade desse time e o potencial desse time de ganhar é o segundo que seria o segundo Super Bowl né para os Eagles apesar de ser uma uma franquia milenar vamos falar assim ó estou construindo tá mais uma cidade de Belém ó que daorinha que ela está aqui para baixo vamos já vamos meter muralha né porque tá foda né e eu falei que eu ia criar comprar uns uns construtores que acabei não comprando deixa eu comprar na cidade de Bragópolis aqui porque é importante ter uns recursos aqui que a gente precisa extrair é aqui eu já cheguei no ponto que eu quero vamos passar para a próxima para a próxima rodada é Filadélfia mano eu comecei a torcer para o Filadélfia tem muita gente que fala assim ah é muito fácil você falar que é torcedor do team assim que ele termina de ganhar o Super Bowl né só que assim a primeira temporada de futebol americano que eu acabei acompanhando né e e eita espirou espirou várias várias amizades minha aqui vamos ver de novo se o pessoal topa declarar amizade show aceitou o Alexandre declarar amizade show vamos ver se ainda dá para fazer acordo com ele vem dar umas paradinhas opa Tom Perro não quer diamante diamante show aliança esse cara eu quero uma aliança militar vamos ver se ele aceita beleza Gengis Khan delegação amizade beleza fazer acordo quer um Tom Perro não quer Tom Perro opa quer dinheiro dinheiro então deixa quieto Vitória vamos ver quem está colando aí na live agora dá um salve vamos junto qualquer dúvida aí sobre o jogo pergunta se eu souber responder eu respondo na lata se eu não souber se eu não souber ela Tom Perro ela quis Tom Perro ela é vamos ver se aceita aceita cultural o Trajano vamos aqui boa opa opa que causa o Belis eu sou maluco ó Gudan vamos ver se ele quer Gudan isso que é Gudan opa que belo que belo acordo hein Lucão ainda vou ver se ele quer fazer então é isso estou fazendo os acordos aqui mano Lucão político cara isso tudo que eu estou fazendo é estou tentando vender as paradas e eu estou tentando também criar essas alianças que no final das contas ajuda pra caramba tá ligado dá uns bônus e tal ué você já tem uma com quem que eu fiz aliança militar cara eu estou loucão então é isso fiz várias politicagens aqui que o Lucão é político vamos fazer as melhorias aqui por isso que eu comprei esse construtor e quem está chegando na live aí também não esquece de mandar o seu seguir aí que a gente tem a meta de seguidores que está aí pra cima dá essa força aí pra nós pra gente bater logo esses 50 pra liberar outras funcionalidades aqui dentro do canal da Twitch e claro vamos trocando ideia e esse tipo de coisa você é o pior que os sofistas que o resto do mundo saiba você é aliado do inimigo dela tipo caguei mano mano olha onde essa mina está essa mina está aqui aqui pra cima tá ligado Sparta tá bem longe nem estressa com ela carnaval de rua não foi um acidente mas sim o resultado da genialidade única do nosso povo aí o Brasilzão meter no carnaval e o Bragópolis isso aí foi rapidinho tá ó já precisa de habitação então a parte boa é que a gente já mete aqui uma colosso colosso mano acho que vamos arriscar fazer um colosso não não vamos não vamos fazer caserna pra melhorar a nossa a nossa parte de defesa aqui e também de quebra vai ajudar na vai ajudar a ter mais habitações também aqui pra nossa cidade eita que tal falatório você não chamaria de capacete uma bexiga de ovelha na cabeça então por que alegar ter reunido uma cavalaria tá mano tá falando aí falou 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 veio pra cima tomou-lhe um apavoro e depois pediu desculpa então né tô te vendo Gengiskan tô te vendo né veio todo pra guerra tá vou invadir mano tomou tomou uns uns apavoro de leve vou ser sincero que quando ele pediu a paz eu achei melhor também porque eu tava vendo que pô tem a ser desgastante ser puxado aceitei as pazes tô ganhando uma grana aqui ó vinte mano cadê vinte e dois dinheiros por dezoito turnos ainda então foi um bom negócio mas fica todo de manna numa próxima eu vou macerar você na porrada irmão tô um pouco me fodendo ó São Paulo ficou ii carai pensei que ia dar pra fazer mais muralha aqui não deu beleza vamos ver se tem mais alguma coisa pra eu consertar aqui ó reparos na defesa da cidade importante Curtiba Curtiba terminou de fazer o acampamentinho aqui E a taxa de crescimento aqui tá meio baixa, por conta que a gente precisa de mais habitação, tá? E aí, ó, eu vou meter o celeiro, que já vai dar 2 de habitação, vai dar comida. Então, também vai ajudar, também vai ser interessante a gente já meter este... Essa... Esse negócio, né? Esqueci o nome aqui, velho. Pô, mano, segunda-feira, né, gente? Pô, segunda é puxado. Segunda dá aquela preguicinha, né? Mas é isso aí. Eita, porra, a mina chamando nós pra guerra. A mina tá chamando nós pra guerra, mas a guerra tá lá do outro lado, moça. Não, desculpa, desculpa aí, mano, não vou entrar na guerra com você. Porque, mano, tá lá do outro lado, eu não vou te ajudar em nada. Eu vou falar que eu vou ajudar você, eu não vou ajudar. Então, não vou, né? Eita, olha! Olha! Um vavalinho por 30 turnos, eles dão uma sede e seda por 30 turnos, dois dinheiros por 30 turnos, mais 14 dinheiros. Show! Bigode, bigode, o bigode tá aí. Ted Roosevelt, que é os Estados Unidos da América. Concluímos mais uma pesquisazinha. Vamos lá na nossa árvore de tecnologias, vamos ver. Mano, é, não tem muito como fugir, vai ter que ir pra astrologia. Caraca, mano, já tem uma galera aqui, mano, adiantadíssima, tá? Olha a galera já... Ih, rapaz, olha o Gengscan também. É fião, tem que ficar ligeiro com esse mano aqui. Tem que ficar ligeiro, porque na próxima vez que ele declarar a guerra, que provavelmente vai acontecer de declarar a guerra logo menos de novo, é... vai tá tecno... Tecnic... Tecnicol... Ei, caralho! Tecnicol... Tecnicologicamente, tá certo? Caralho, mano, me enrolei. Tecnicologicamente, caralho, à frente da gente. Cê é louco, mano. Tupi. Temos aqui que fazer mais argunacoça. Tá zoado de habitação. Tá, vamos ver. É melhor... Vamos ter que fazer um aqueduto? Puta, mas fazer o aqueduto vai tirar nossas bananinhas daqui, hein? Não, mas vai ser necessário. Será necessário fazer o aqueduto? Porque aí vai... Vai dar uma suprida boa nessa necessidade de habitação da cidade. São Paulo. Terra de arroia, céu. Também tá precisando aqui, né? De habitação. Então, vou fazer o celeiro que vai dar duas. Habitação mais comida. Esse, mano, aqui. A gente vai mandar ele pra aqui, pra baixo, pra fazer serralheria. Que vai dar mais produção pra gente. E vamos passar o Ronde. E, mano... Essa... 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 Essa capital... Essa capital... Eu ia falar planeta. Esse país que a gente fez, ele tá todo meio aberto, assim, né? Eu acho que, mano... Essa cidade de Xôir... Ia cair bem em uma adição aqui. Porque ia unificar todos os povos aqui, né? Mano, aí, ó... Acabei de reparar, ó. A gente tá aqui, olha aqui em cima. Em 1510. Então, teoricamente... O Brasil. Como a gente conhece como Brasil, acabou de ser descoberto há 10 anos atrás. Uma rota nova a gente vai poder fazer. É óbvio que eu já vou colocar aqui pra Belém. Pra ter essa estradinha show aqui pra baixo. A gente ter, basicamente, todas as nossas cidades interligadas por estradas. Faz uma diferença absurda pra gente no quesito deslocamento dentro do mapa, né? Locomoção dentro do mapa. Então, a gente tem que ficar ligeiro. Tem que ficar esperto com isso. Passou um tempo aqui, Granada, que é a cidade-estado. Também acabou saindo aqui da nossa suzerania, vamos falar assim. Vamos fazer... A serralheria aqui... E eu tô pensando... O quanto... Pegaria mal ou não eu invadi Granada. Porque, vamos ser sinceros. Ó, tá. Tem guerra estourando aqui. Talvez você queira providenciar alguns serviços para seus cidadãos. Não acho que estão gostando do seu governo. Mano, chatão, né, mano? O que eu tô pensando é o seguinte. Granada está em um... Em um posicionamento aqui. Que se a gente pega essa cidade pra gente... Seria interessante, né? Porque aí ia ser uma cidade que, mano... Ia juntar tudo aqui. Será, mano? Mano, eu tô pensando aqui. Uma declaração direta de guerra irá destruir todos os nossos emissários aqui. E nos impedir de enviar outros até que a paz seja alcançada. Quaisquer missão ativa serão canceladas. Será, mano? Eu tô pensando. Eu vou levar isso em consideração. Porque, meu... Seria importantíssimo a gente ter esse território aqui. Eu, geralmente, não sou esse cara que vai pra cima das cidades-estado. Tá? Mas eu tô, mano... Tô começando a levar em consideração isso. Ainda mais agora que tá todo mundo... Vamos falar aqui. Brother... Talvez não pegue tão mal. O Bragópolis terminou de fazer a pesquisa que tava fazendo. Ainda tá meio pá com a parte de serviços. Vamos fazer aqui. Quem mais? Joá também tá pronto. Mano, mas Joá... Eu tô achando que é melhor fazer... Nossa, tudo demora muito aqui, mano. O que é isso? Nossa, mano... Muito demorada a produção aqui, hein? Meu, vou fazer... Mais uma oficina, porque... Tá estranho. Meu, eu vou começar a movimentar essas tropas, velho. Ah, foda-se. Vou colocar aqui na... Na beirolinha de... Na beirolinha, tá ligado? Da... Dessa cidade-estado. Que, mano, se achar muito ruim, a gente... Véio, invade rapidão. Destrói e pega o... Pega o... Essa cidade pra gente. Eita, porra. Agora que eu vim. Deixa eu indicar o Victor... Pra São Paulo que tá, né? Porra. Mano, eu vou meter esse louco. Ah, mas eu vou meter esse louco. Não, aqui não vai mexer, não. Eu vou meter esse louco, tá? Ah, mas eu vou meter esse louco. Já tô avisando que esse louco será metido. Eu vou atrás... De pegar essa cidade pra nós. Nós vai invadir Granada. Foda-se. O Shakur BR. É um bom time mesmo. Vale a pena. Operação especial. É, mano. Vamos fazer isso aí. Mano, eu não lembro se já é inscrito nosso aí, velho. Se não for, manda seguir aí pra nós. E tamo junto. Valeu aí pelo... Por mandar esse salve aí. É da hora. É muito mais da hora quando a gente tá interagindo dentro do... No chat. Inexclusive. Deixa eu ver aqui que ficou pronto pra gente. Tal. Vamos voltar aqui pra grande cientista. Porque a gente ainda tá com esse foco da parte científica. E dá uma melhorada, né? Inclusive tem cidades aqui que eu quero rebatizar. E já é um clássico nosso aqui. O chat ajudar a dar o nome pras outras cidades, né? Vamos promover mais um governador. Aqui eu vou ficar indicando esse novo governador. Porque é importante nessa parte de lealdades e tal, ter os governadores no esquema aqui. Qual que vai ser a estratégia pra gente invadir granada aqui? A gente quer um ataque rápido, tá? A gente não quer demorar muito nisso. Então eu vou posicionar as bombardas. Eu demorei 10 anos pra subir essas bombardas aqui, mas... Fazer o quê? Qual que vai ser a nossa tática? As bombardas a gente vai usar pra zoar aqui a cidade. Então a gente vai ter que dar uma... Talvez a gente tenha que dar uma volta grande com elas. Pra atacar aqui por baixo. Tá? Pra gente não ter problema com esse acampamento aqui. Na verdade eu vou movimentar minhas tropas todas aqui pra baixo. E eu vou focar o ataque... Nesse lado aqui, ó. Porque esse lado a gente pode atacar também. Né? Agora que eu vi que tem uma abertura aqui. Esse lado a gente pode atacar. Mas é mais importante a gente atacar aqui. Que a gente vai ter uma mobilidade melhor. A gente não vai tomar porrada desse acampamento. E... Né? Basicamente isso. Já vou começar a posicionar a mesma galera. E o rolê vai ser esse, mano. A gente vai pra cima desse mano aqui, véi. É uma... É uma... Como que fala? Opa! Tava fazendo merda aqui no outro monitor. Mano, é muito... É... É uma posição de cidade, mano. Muito interessante pra gente, véi. Não adianta, tipo... A gente também querer ser muito bonzinho. E... Mano, comprometer o jogo, né? Então, véi. Vamos... Vamos... Vai ser esse o rolê. Vai ser esse o rolê. É meio chatinho? É meio chatinho. Mas... Aí, ó. Seguindo por onde poucos já passaram antes, o Brasil circunnavega o mundo. Ó, que da hora. Deu um rolêzão. Doido. Brabo. E recrutamos ainda... Um grande cientista. Vai, porra! Vai, porra! Ativar ele aqui, ó. Eureka. Duas tecnologias aleatórias na era industrial moderna. Revela petróleo. Muito bom, moleque. Ó, toma. Tome, então. A gente tem petróleo aqui no nosso... Ó, tem aqui. Tem próximo ali no rio. Tem aqui, perto de Belém. Nossa, muito bom, véi. Vamos ter duas fontes de petróleo bem legais aqui. Que a gente já vai começar a se coçar pra pegar elas o quanto antes. Então, esses caras vão aqui. Vamos começar a fazer essa movimentação de circundar granada. Pra gente chamar atenção... Pra onde a gente quer, pra onde a gente precisa. Inexclusive, todo mundo aqui vai girar, mano. Todo mundo vai girar. Porque, mano, esses cavaleiros aqui, ó. Tem três cavaleiros montados, basicamente. Eles vão ter que vir fazer a limpa. Nessa galera que vai tá, mano, fazendo suporte pra cidade deles, né. Esse mosqueteiro... Opa, cliquei no lugar errado. Esse mosqueteiro vai tá junto... Pra ser o cara que vai tá fazendo pressão na cidade. Vamos falar assim. E as bombardas vão ser o que vai destruir a muralha da cidade. Bater na defesa da cidade. Tipo, com mais veemência. Vamos falar assim. Cara, veemência... Gastando português, hein, Lucão. Vamos que vamos. Que... É, hoje eu não vou estender muito, né. Na verdade, eu não tô estendendo muito nos últimos tempos, né. Porque também não adianta... Eu querer estender muito, né, mano. As lives e tal. Nossa, eu tava esse tempo todo parado. Pensando que tava passando um round. Olha que retardado. Mas não adianta também eu querer estender muito. Pra começar a ficar uma coisa amassante. A ideia não é essa, né. A ideia é ficar uma coisa divertida e tal. Que, pra mim, é muito divertido jogar Civilization falando aqui na live. É, mas também eu não vou ficar forçando muito a barra e tal. Tipo, ah, ficar até mais tarde. Mesmo porque não tem porquê. E, ó, mano. Sem querer, eles estão fazendo umas movimentações que, pra eles, tende a ser péssima. Tá? Porque eles estão... Mano, o exército dele tá saindo e tá abrindo muito, assim. Não faz muito sentido. Aqui, vamos pra nossa próxima tecnologia. Vamos com o canhão de campo ou vamos pra cavalaria? Não, vamos pra cá. Vamos procurar, vamos tentar fazer a Universidade de Oxford. Tá? É... Curitiba tá pronto. Mano, pelo posicionamento deles, eu vou gastar 21 fazendo a muralha aqui, mano. Essa é uma cidade que... Todas as cidades, na verdade, precisam das muralhas prontas, né. Bem sólidas e bem protetoras. É... Mas a gente precisa um pouquinho mais justamente por estar ali tão na cara do gol na fronteira, né. Aqui a gente continua. Aqui a gente continua. Mano, olha essa movimentação do pai. A movimentação do pai tá chata, tá? Isso é louco, olha. E movimenta... Mano, o cara é um... Um... Mano, um gênio da guerra, basicamente. Cara, eu assisti todos os Rambos. Mentira, eu não assisti o último, porque, né... Fiquei com a... Mano, sério, não, velho. Tô com... Não quero ver o Sly, velho. Mas... Rambo, um, dois e três. Tropa de Elite, um e dois. É... Coração Valente. Que é mais de Estrategia de Guerra aí. Que... O meu curso avançado de Estrategia de Guerra. Que eu fiz. Gladiador. Gladiador tem que ter... É, Gladiador, mano. Lá que eu aprendi. O assim que meu Fusca anda. Tá pensando o quê, velho? Você tá pensando que, tipo, é qualquer um que vai saber fazer a tática de guerra. Um movimento assim que meu Fusca anda, fio. Não é pra qualquer um. Estou colocando em prática aqui. Em Civilization. Tá bom? E tem sempre uns... Uns pangaré, né... De unidade bárbara que quer achar e encher o nosso saco. Tá ligado? Mas... Aqui, fio. A gente... Mano, aqui vai ser... Mano, vai ser lindo, tá? Mano, vai ser um ataque... Hum... Muito poderosíssimo. Não sei porque eu lembrei do Ninja agora e fiz desse jeito. Hum... Nunca mexa. Né? Mas vai ser um ataque, mano... Foderoso. Dependendo de como for... Mano, vai ser um ataque mortal e fulminante. Que é o que a gente tá tentando fazer aqui, né? Posicionando todo mundo como quem não quer nada. Né? Tipo... Não, mano. Tô dando um rolê aqui. Meu, onde você tá levando esse canhão? Não, não, não. Mano, que canhão que é, mano? Mano, é canhão, tio. Não, mas, ô, mano. Você tá indo com os canhão muito próximos da gente. Não, mas não tem canhão perto de vocês, não, velho. Cara, nós é parça, tio. Nós é parça. Você acha que... Porra. E aí, então? Se é pra falar assim, então... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou ser, brother. Eu vou gostar da galera que chama Granada, porra. Não vou. Vocês também tão passando aí uma mensagem, né? Então, é isso. Febanzato mandou um doguinho aqui no chat. Oi, Fe. Saudade de você, mano. Muito obrigado por dar esse alô. Né? Ai. Nossa, a gargantinha do Lucão tá daquele jeito, né? Eu acho engraçado falar em terceira pessoa, né? Tipo... É... É um pouco jogador da NBA? É um pouco jogador da NBA. Às vezes... Muitas vezes... Soa meio cringe? Soa meio cringe. A gente vai negar isso? Não vai negar isso. Mas... Pronto, foda-se. Eu vou fazer um acampamento aqui, que vai ser importante pra... Né? É... Mas... Que mais? O que eu tava falando? Isso chama... Deve ter atenção, gente. Ah, eu tava falando de falar em terceira pessoa. É meio cringe. É meio bizarro. Mas é divertido. Se falar, tipo assim... Pô, minha garganta está zoada. Tem um peso. Ao falar assim... A garganta do Lucão está zoada. Tem um outro peso. Né? Ah, o Fê falou aqui. O Pelé... Mano, o Pelé... Né? É o Pelé ou o Jô Soares? Não sei. A gente nunca sabe quem é que tá ali, né? Mas o Rei... Ele mandava uns... Uns... Terceira pessoa. Pode crer, né, mano? E aí? E aí fica... Aí fica a questão, né? No filme... Era o Pelé interpretando o Pelé e falando que era o Jô Soares. Era o Jô Soares interpretando o Pelé falando que era o Jô Soares. Era o Pelé interpretando o Jô Soares falando que era o Jô Soares. Ou o que mais? Qual a outra opção que a gente pode ter? Porque essa cena... Tem gente que fala lá... Ah, Central do Brasil. Com a Fernanda Montenegro lá chorando. Com a criancinha. Pá, emocionante. Cena icônica. Beleza. Ah, Zé Pequeno. Meu nome agora é Zé Pequeno. Mano, cena exuberante do cinema nacional. Que mais? Que outra cena foda do cinema nacional que a gente tem? Cadê o Baiano? Tá? Cena que mostra toda a violência policial na... Na favela do Rio de Janeiro. Mais icônica. Certo? Só que... Nenhuma delas... Conseguiu passar tanta emoção, tanta veracidade... Quanto a cena do Pelé. Pensa pelo lado, mano. Porque ele fala... Primeiro... Vamos lá. Opa, ó o... Como que é o nome que o Shimura fala? O Mackenzie-ista aqui, ó. Mano, sério. Eu vou aprimitar... Eu vou aprimitar essa tela. Calma aí. Rapidão. Eu vou aprimitar esse sorriso. Eu vou aprimitar esse sorriso. Porque eu vou fazer uma montagem com isso aqui. Vocês me desculpem. Vocês me desculpem. Vocês sabem que eu sou fã... E criador de... 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 Montagem escrota. Vocês me perdoem. Mas eu preciso... Preciso salvar essa imagem. Porque eu vou fazer... Esse cara virar... É um Mackenzie-ista. Puta que parei. Olha esse sorriso. Olha esse sorriso. Ó. Esse sorriso. Puta. E eu printei logo com a cara dele fechada. Cadê ele sorrindo, porra? Aqui eu quero ele sorrindo. Aê. Moleque. Pronto. Beleza. Esse cara... Não tem... Ó. Vou aceitar. Óbvio. Porque é um bom negócio. A gente vai voltar no... Na cena do Pelé. Eu acho. Mas esse cara... Não tem... Cara de chegar nas minas... E falar assim... Nossa, mano. Nossa, mina. Tu... Tu gosta de rock, né, meu? Nossa, você é... Eu gosto de mina assim, sabe? É... Diferente das demais. Não parece. Esse sorriso, ele... Ele demonstra isso. Tá ligado? O que mais? É... Se ele não faz... Isso seria uma quemzista que... Que... Você curte rock? Pô, mano. É claro que eu curto rock, meu. Ouço vários Linkin Park, assim, né? Charlie Brown. Mudou, mudou toda a vida aí, né? Todo... O rock nacional manteve vivo, né, meu? Tem isso. Ou se ele é da... Da galera do... Do sertanejo universitário, por exemplo. Que eu acho que é mais a cara desse sorrisinho. É... Faceiro. Que a gente já definiu. Que você vê esse cara nitidamente na frente da Mackenzie. Com um copo de energético. E whisky até a boca. Né? É... De... É... Short... Aquele short K. Que é meio beige, tá ligado? Acima do joelho. E... 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 Sapa tênis. Manja. E aí, se ele é da... Da galera do... Do sertanejo universitário. Com certeza ele é um mano que dança. Manja. Aquele mano que chegou a fazer curso de sertanejo... De sertanejo universitário. Que fica girando as minas, assim. Pá. Não, tipo assim. Eu... Eu não tenho nada contra. Acho... Acho top quem dança, tá ligado? Mas... Eu acho... Levemente... Too much... O mano que meteu um curso. Saca? Tipo, mano... Não sei. Mas esse cara é... É nitidamente esse daí. Mas vamos voltar ao Pelé. E essa cena... A maior... Que eu tava construindo aqui. A maior cena... Do... Do cinema brasileiro. Porque pensa o seguinte... Ele é o Pelé. E aí a galera levou na consideração... Tipo assim... Mano, ele é o Pelé. Logo ele sabe... Fazer tudo com as pernas. Inclusive dá um golpe de Karate. Um chute rodado de Karate. Que a mina... Que é tipo uma ladra... Se eu não me engano... Na cena... Ela tá com o revólve... E ela pronto... O revólve pro Pelé. O Pelé dá uma bica... No revólve. O revólve voa. E assim... Fisicamente... Não dá pra entender. Porque ele dá uma bica... Pro... No... No revólve pra cá. O revólve... E a bica que ele dá... É a bica do Pelé, caralho. Não é uma... É a minha bica de joelho... Fudida. É a bica do Pelé, porra. Devia ter voado longe. Mas... Ele voa... Ao espaço que o Pelé consegue pegar. O Pelé dá uma carretilha... E joga o... O revólve na mão do... Do guarda. Isso depois. Porque no meio... Tem... A grande frase. Você é o Pelé? E mano... O cidadão Edson... No... Assim... Ali de cima... Da majestade dele toda... Do trono dele... Ele consegue falar... Com... Com um deboche... E um... E uma força de... De coração... Aquele... Não... Eu sou o Jô Soares... Sua piranha... Velho... Eu nunca ouvi... Um piranha... Tão real na minha vida, velho. Tipo assim... Eu acho que... Realmente... Vamos... Mano... Sendo bem sincero... Eu acho que realmente... Aquela mina deve ter feito alguma coisa pro Pelé, mano. Porque assim... É... É... É muita veracidade, velho. Não tem como aquilo ter sido... Tipo... Interpretado, tá ligado? Saca? Tipo assim... Tem... Tipo... Por exemplo... Às vezes você tá vendo um filme, uma série e tal... E eu tô jogando aqui, tá gente? Tô... Tô... Conjecturando... E... E... Fazendo as jogadas aqui. Se vocês... Não entenderam alguma coisa... Me falem que... Eu... Eu... Eu volto e explico. Mas mano... Basicamente... Agora como não tá tendo guerra... A gente tá... Desenvolvendo mais... É... As cidades, né? Mas tipo lá... Vamos voltar... E vamos continuar nesse pensamento. Quando a gente vê um filme... Que tipo... Mano... Tem uma... Vai ter um beijão lá... Do mocinho e da mocinha. E meu... Tem aquela... Aquela lá... Para daquele beijo... Que mano... Você vê língua voando pra tudo quanto é lado... Você fala... Caralho... Isso é verdadeiro. Certo? Porra... Mano... Ó... Lembra... Vamos lá... Vamos lá... Tô... Tô fazendo umas analogias meio de velho... Porque eu já tô ficando velho... E não sei se todo mundo... Que tá assistindo isso agora... Ou vai assistir depois... Vai pegar as referências todas... Mas porra... Teve lá mano... Laços de família... Aquela cena da... Carolina Dickmann... Raspando o cucuruto lá... Mano... Todo mundo se cagando de chorar lá... Mano... Ela se cagando de chorar... Aí... Tinha... Como é o nome daquele programa... Que eu estava de tarde, velho? Que eu estava passando só os bastidores... Assim... Um programa bem de... Complemento de grade... De... Mano... Puta... Como que era o nome daquele... Não sei o que... Show... Qual que é... Puta que pariu... Lucão... Caralho... Foda-se... Era o programa lá que mostrava os bastidores da Globo... Aí mostrou umas 85 vezes... Essa porra dos bastidores dessa cena... E todo mundo chorando... E tocando essa música... E eu achei da hora... Mano... Nessa cena aí dos bastidores... Que mano... Você vê... A emoção no ar assim... E o mano que... Meteu o cabeleireiro lá... O... Enfermeiro cabeleireiro... Enfermeiro cabeleireiro... É foda... É... Vou fazer um personagem de RPG... Chamado... É... Sei lá, mano... Alex... O enfermeiro cabeleireiro... Mas... Ele tava muito poucas... Ele tava lá... Raspando o cabelo da mina... É... Mas ali mano... Você vê veracidade... Demais... Fala... Mano... Isso daí não... Não tem só interpretação aí... Tem muita emoção em jogo aí... Tá ligado? E mano... O piranha... Que o Pelé solta... Velho... Ele é muito... Ele é muito de alma... Assim né... Velho... Ele não é um piranha... Ah... Vai... Só piranha... Tá ligado? Malandrão ou não... Ele é... Mano... Ele é gordo... Ele é... É pesado... Tá ligado? Ele é... Mano... Bochechudo... Saca? Ele... Ele pegou... Mano... Ele pegou fôlego pra falar isso... Tá ligado? Então... Mano... Grande citação do Pelé aí... Fê... Muito obrigado... Por toda... Toda essa... Essa conjectura... E todo esse desenvolvimento... Que a gente fez aí agora... Só em citar o nome do Rey... Tá? Só pra fechar um rolê aqui né... De... De... De Rey... Já que estamos falando... Do próprio... Pelé... Sabe qual é o... O rolê assim mano... Infelizmente faleceu... Tava tio... Tava bem velhinho... Tava bem debilitado... A gente tem que... Falar sobre uma parada... Que é assim... Gente... Gente... Quem fala esse tipo de coisa... Eu acho que deveria nem ser considerado gente... Mas assim... Não tem... Esse bagulho de... Ah... Fulano... Tá próximo do Pelé... A ciclano... Não sei o que com o Pelé... Não tem comparação... Tá? Não tem... Não tem... Ah... Messi... Cristiano Ronaldo... Gostam muito dos dois... Inclusive... É... Os outros lá... O Bruxo... O Fenômeno... É... Mano... O Zidane... Mano... Muita gente jogou muita bola... O Zico... Tá ligado? Platini... Beckenbauer... Mas assim... Ele... Tá em outro nível... Não... Não... Assim... Não... Não... Não tem comparação... Você compara esses caras que eu falei agora... Entre eles... O Pelé tá... Tá aqui... Tá ligado? Sabe quando o pessoal fala de prateleiras? Ah... Vamos fazer prateleiras... Então... Beleza... A prateleira... Você tá colocando uma galera... O Pelé... Ele é... Sei lá... Um... Uma geladeira... Ele não é o mesmo móvel... Entendeu? Não tá... Só não dá... Mesma coisa do Jordan... Gente... Ah... Mas o... O Lebrão... Ah... O Papai Lebrão... Eu gosto muito do Papai Lebrão... Ainda mais agora... Nesses últimos anos... Que ele está jogando no maior time... De futebol... De futebol americano... Eu sempre falo no futebol americano... Da nisso... No maior e no melhor time... Que... A NBA já teve... E jamais terá... Que é... Los Angeles Lakers... É... Mas mano... Não dá pra comparar com o Jordan... Tipo... Beleza... Ah... Ele tá batendo os números do Jordan... Beleza... Com quanto? Quarenta e sete anos... Sei lá... O Jordan fez tudo isso... Se aposentou... Voltou... Ganhou mais três na anel... E mano... E não se aposentou... Tão velho assim... Então... Não dá... Não dá... É... É... Vamos... Beleza... Prateleira e geladeira... Tá... São outras... Um é um móvel... E o outro... Uns... São um móvel... E o outro... É eletrodoméstico... Você não compara... É muito mais caro... É outra sessão... Então... Não vem com ideia não... Resumo é... Não vem com ideia não... Tá... Eu até fiquei bravo aqui... Vamos... Vamos voltar... A prestar atenção aqui... Nas... Rotas comerciais... Que a gente tá fazendo... Que é importantíssimo... A gente... Ajustar isso... Não... Já vai ter uma rota vindo aqui... Pra Belém... Tal... Eu acho que é importante... Começar a fazer essas rotas... Lá pra cima... Ó... A... Ration... Aqui ó... Importante... Vai fazer uma estradona aqui no meio... Vamos dar sequência... E assim... Enquanto eu tava fazendo toda essa... Essa viagem... Meu amigo... Que viagem... É... Continuei dando sequência... Aqui no... No jogo... E fazendo essas... Essas... A movimentação... Né... Do... Do... Das tropas aqui... Que mais um ou dois rounds... A gente vai tá... Em posição... Pra ir pra cima... Enquanto isso... As outras cidades... Eu fui... Vendo... Te fazer os desenvolvimentos... Delas... Tá... Puta que pariu... Hum... Agora a gente... Deu uma vaciladinha de leve... Porque... Passou de uma era... Pra outra... E a gente não... Atingiu os pontos... De era necessário... Ou seja... Caímos... Na... Idade das trevas... Quando a gente tá na era das trevas... Ou idade das trevas... A gente toma uma penca de penalidade... Então a gente tem que ficar ligeiro... Principalmente penalidade de lealdade das cidades... Né... Então a gente vai ter que ficar um pouquinho mais ligeiro ainda... Nesse quesito... Pra... Pra gente não... É... Não se fuder de graça aqui... Aqui eu só tô posicionando um tiquinho melhor... Essas bombardas... Porque, mano... Também não adianta... A gente querer... É... Invadir... A ideia... É a gente conseguir fazer... Um ataque rápido... E mortal... Então a gente tem que prestar atenção certinho nesse posicionamento... E enquanto... É... Essas bombardas tem de vida... Né... Porque elas vão ser a chave... Pra gente... Bater nas... Nas... Defesas da cidade... E derrubar o quanto... O quanto antes... Tá... Ai, ai... E é isso, né, gente... Pra quem tá colando aí... E não colou antes... Muito obrigado... Não lembre... Não lembre... Não esqueça de deixar o seu seguir aí... Dá um salve no chat... Pra gente ir trocando ideia... E dando risada... E... Se você perdeu... E quer ver o comecinho... Dessa... Dessa live... Dessa saga inteira... Todas as... As lives eu gravo... E coloco depois lá no YouTube... É só procurar... Por... Luzga Play... É... Ou Lucas Braga 35... Que tá tudo lá no YouTube... Certinho... Show... O Shakur BR mandou... Compra mais uma bombarda em São Paulo... Pra garantir o... Blitzkrieg... Olha, mano... Olha... Aí, ó... Viu... Vocês estão entendendo agora... Por que... Eu fiz... Eu... Quando eu criei a... Essa nova saga... Eu criei dessa forma... Porque vocês... Tudo são um bando de maluco... Que gosta de ver desgraça acontecendo... Vocês querem ver sangue... Mas eu gostei da ideia... Mais uma bombarda... Ai... Onde é... Olha... Olha, mano... O Shakur mandou bem, hein, mano... Mano... Mandou benzaço, velho... Shakur... Esse Shakur que tá escrito... É o mesmo jeito que escreve... O Shakur do Tchupac... Eu não sei... Eu nunca... Nunca... Não lembro de ter visto... Já o... 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 Sobrenome do Tchupac escrito... Tá ligado? É alguma coisa a ver com... O islamismo, não é? Também... Ele deve... Ele se converteu umas paradas dessas... Eu acho... Tô... Supondo aqui... Mais uma pesquisa concluída... Show... É... Tamo ganhando um ponto de era aqui... Vai ser importante a gente construir... Né... Pra não cair... Nessa porra de... Era do apocalipse aqui de novo... Aqui eu vou fazer... Canhão de campo... Pra ajudar... A gente... A dar essas... Porra dona... Quando a gente for dar... Eu acho que... Mano... Mais uma rodada... E é... Na próxima rodada a gente invade... E aí... Vamos ver se... A gente consegue... Fazer essa invasão... Consegui... A... Granada... Será que Granada cai... Antes das 11? Agora são 9 pras 11... Será que dá? É... Acredito ser... 1XK... O Tio Pek... Tio Pek... Amaru Shakur... É... Mano... Real não manjo... Tá... É uma parada... Que eu não parei pra fazer... E aí... Eu acho que fica até uma... Uma... Uma ideia legal de fazer... Nas quartas-feiras... Que é... Escutar... Clássicos... Que são clássicos... Indiscutíveis... Inenarráveis... Indebatíveis... De serem clássicos... Que eu já deveria ter parado pra ouvir... E não ouvi ainda... Tio Pek... Dentro... Dentro do rap... Hip Hop... Nacional... Internacional... Mundial... Tio Pek e Big... Eu nunca parei pra... Pra ouvir... Eu acho que Run DMC... Também ouvi... Uma coisa ou outra... É... Qual o nome da... Daquela outra... Mano... Que saiu... O Ice Cube... Também... Mano... Eu vou... Se pá... Eu vou fazer uma série disso... Nas quartas-feiras... É... Que é pra ouvir essas paradas... Tipo... Real, mano... São clássicos... Que... Eu nunca parei... Pra... Pra dar a devida atenção... Que eu deveria... Mas... Chegou... O momento... Chegou o momento... De declarar... Guerra... Guerra formal... Declarada... É isso... Vamos pra cima... E o pau... Vai começar a atorar... Ah... Mas o pau... Vai começar a atorar... E... A lealdade... Recompensa... De si própria... Não sabe disso... O pessoal vai começar... A ficar meio pá... Porque... Ah... Não deveria... Ah... Porque isso... Ah... Porque aquilo... Gente... A vida... É feita de guerras... E a nossa... Tá iniciando agora... Já posicionei as bombardas... Eita... Caralho... Sai daí... Porra... Cacete... Planejei... 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 Ainda planejei errado... É isso mesmo? Se pá... Mas ó... Já vamos invadir aqui... Já vamos chamar a atenção... Desta... Galera... Gleira... Que mano... É isso aí... A gente declarou a guerra... E entrou no território dos mano... Agora vamos ver qual vai ser a resposta deles... E... Mano... É ir pras cabeças... Vamos invadir... E vamos ver se a gente consegue... Fazer essa... Essa... Operação... Ser mais rápida... E limpa... E precisa possível... Quem tá colando aí na... Na live... Não esquece de dar um salve aí na... No... No chat... Pra gente trocar ideia... Pra gente dar risada... E também não esqueça de mandar o seu seguir aí... Que a gente tá precisando... Né? E aqui mano... Vamos focar... Ó... Ainda tem mais... É... Aqui mano... Não vai fazer tanta diferença... Assim a gente mudar... Pra esse... Pra esse ataque que a gente tá coordenando... Vamos ver a árvore cívica... Talvez... Seja importante ver essa aqui... Igreja reformada... E aqui eu vou promover o Victor... Porque é importante daqui a pouco... Se a gente... Entrar em guerra mesmo... É... Ele vai ser importante... Cuidando aí... Da cidade... Então ó... Vai tomar daqui... Vai tomar daqui... Vai tomar daqui... Esse cavaleiro... Eu vou deixar ele aqui... Pra tentar chamar a atenção... Da... Opa... Esse cavaleiro é importante... Ele vir pra cá... Esse besteiro... Ele vai ficar aqui... E ó... É isso que eu queria fazer... A cidade tá em cerco... Então eles tem... Penalidade... Na defesa da cidade... Tá? Então... É importante a gente... Ter essa noção... E esse mano entrou em treta... Tá correndo... Então é importante a gente... Ter feito essa... Essa invasão rápida... Pra eles perderem essa... Terem essas penalidades... Tá? E a gente poder atacar eles... De diversos lados... Ao mesmo tempo... Claro que mano... As três bombardas... É o mais importante... No quesito... Ir abaixando a defesa da cidade deles... Porque... Vocês estão vendo... Que tem duas barrinhas aqui... Tem a barrinha azul... E a barrinha verde... A barrinha azul... É a defesa da cidade... E a barrinha verde... É a energia da cidade... Então assim... A gente precisa primeiro... Destruir... A... A defesa da cidade... Pra depois atacar... A cidade diretamente... Ué? Que cidade... Que perdeu... Nossa Joá... Perdeu... Meu Deus... Lucas... Mano... Eu fiquei tão entretido... Lá embaixo... Que eu não me toquei... Que a gente perdeu... A lealdade da cidade... Daqui de cima... Nossa... Que zé... Velho... Que zé... Nossa... Nossa... Mano... Aqui eu fiz cagada... E não foi uma cagada pequena... Caralho... Lucão... Tá... Nossa... Mano... Que merda... Que eu fiz... Vem... É... Beleza... É isso... Aqui... Eu vou... Aqui... Ó... Essa bombarda... Vai ter que dar um passinho... Pra trás... Pra se recuperar... Essa bombarda... Daqui a pouco... Só que eu vou fazer a promoção dela... Porque eu quero continuar batendo aqui... Eu tô... Me movendo aqui... Pra gente... Tentar... Continuar... Atacando... A cidade... De várias... Vários lados... Diferentes... Sem a gente... É... Correr o risco de perder... Alguma dessas unidades... Então... E mano... Aqui... Eu vou... Não vai ter muito o que fazer... Porque eu não vou conseguir... Recuperar essa cidade... Sem as bombardas... Que estão lá embaixo... Mas eu vou tentar... Pelo menos... Fazer um cerquinho nela... Aqui... Fazer uma pressão... Pra não... Não correr o risco... De outra nação... Recrutar essa cidade... Puta... Mano... Vacilo demais... Né... Mano... Cê é louco... Ô... Meu fio... Volta... Volta todo pra cá... E vamos passar... O round... Vamos ver como que vai desenrolar... Essa próxima rodada... Porque eu tô vendo que... Talvez não dê pra gente... Realmente... Conquistar a granada... Hoje aqui... E... E eu também não vou passar muito... Das onze... Então às vezes já... Já vai ser o esquema de... Eita porra... Nossa mano... Olha aí... Os caras tão... Os caras tão brabo... Os caras tão brabo... Nossa... Olha aí a cagada... Nossa... Olha aí a cagada... Mano... Vou ter que... Correr... Com esse mano daqui... E... Lucão... Viu... Não prestou atenção... Olha a merda que deu... Que eu vou fazer a muralha... Né... Opa... Pera... Que eu fiz merda... É... Tá... É isso... Tem que ser muralha... Mesmo... Aqui a galera tá descontente... Mas mano... Não tem muito mais o que fazer aqui não... Fio... Ai... Aqui eu vou fazer um arsenal... E mano... As bombardas... Tomaram um preju aqui... Eu tenho que recuar... Pra não correr o risco de perder elas... Recua e... 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 E é isso aí mano... E... Caralho... Caralho mano... Tô... Merdeiro hoje hein... E aqui a gente vai continuar... E aqui a gente vai continuar deixando... E forçando um pouco esse ataque... É... A distância aqui com... Os besteiros... E aqui a gente vai tentar... 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 Surpreender aqui de alguma forma... Nossa mano... Aqui não... Aqui eu vou recuar... Porque senão eu vou tomar tiro dos dois lados aqui... Peraí que eu acho que eu cliquei um a mais... Isso... Galera... Não vai dar... Pra eu... Conquistar essa cidade aqui hoje... Já bateu 11 horas... Eu pensei que ia ser um pouquinho mais fácil... Mais rápido... Apesar de toda a estratégia... O pessoal ainda... Conseguiu dar uma repelida... Boa... Mas a gente avançou bastante na história aqui hoje... Deixa eu salvar aqui... Né... Pra não correr o risco de eu fazer merda... Opa... Já ia salvar no lugar errado... Empurradaria livre... Vamos voltar aqui... Vamos mudar a telinha... Do OBS... E é isso aí... Rapaziada... Por hoje... É só... Que mano... Segundinha né... Ficar estendendo muito... É puxado... É cansativo... Mas agradeço todo mundo que colou aí... Todo mundo que apareceu... Na... No chat... Dando um salve... E todo mundo que pelo menos... Deu um passado aí... Quarta-feira... Tô de volta aqui... Junto com o meu irmão Bruno... Pra gente fazer... React... Ou análise de... De música... E... Cheerlist... Também... Callem... Porque mano... Aí sim é mais engraçado... É de... Principalmente a Cheerlist... É muito divertida... E... Tem... Os comentários... No... Acontecendo aí no chat... Quando a gente estiver fazendo... As argumentações... Vai ser... Também muito divertido... Então espero vocês na quarta-feira... Às nove e meia... Aqui também... E na próxima segunda... Tamo de volta... Também... É isso rapaziada... Até mais... Falou... E aí... E aí...